Dupla do Barulho Gostoso! Quando esses dois irmãos entram em cena Você tá parecendo a Lady Gaga! Todo cuidado é pouco Ah, eu não acredito, era a última torrada! Eles aprontam pra valer Vou virar modelo De uma grife da Somália Muita raiva! Bondinha empinada! Ah, maluco! Não toque em mim! Dupla do Barulho De segunda a sexta após Carrossel no SBT Carrossel no SBT